Oi, profissional! Oi, de casa aberta! Tudo bem? Tá boazinha, eu te adoro. Nem vou ler o jornal. Fala! Ô, tio, você sabia que eu amo pastel? Ah, eu também gosto muito de pastel. Você gosta? Claro. Você não ama? Eu não amo. Eu gosto, eu gosto muito de pastel. Amargo? Eu vou amar um pastel? Você não ama pastel, tio? Por que eu iria amar um pastel? Se você não ama pastel, você não sabe o que é amor, viu, tio? Pastel é maravilhoso. E você sabe o que é amor? Eu sei, sim. E você sabe o que é amor? Sei. Eu vou tentar te explicar o que é amor. Tá. Explica direitinho, amor. Vamos fazer assim uma figuração, vai. Sentido figurado. O amor, quando você sente o amor, Dói aqui assim, você tem dificuldade de respirar. Você fica ofegante. Não, tio, isso é asma. O nome disso é asma. Não é, amor? Explica direito. O amor. O amor. Você conhece uma pessoa, você se apaixona por ela? Hum. É como se fosse uma chama que acende e queima tudo. Não, tio, isso é fogueira. O nome disso é fogueira. Não é, amor? Explica direito, tio. Amor. Sim. A coisa que aperta o teu peito. Isso é sutiã, tio. Ah, não. Isso é o sutiã que aperta o peito. Tio, você não sabe nada de amor. Ah, eu não sei. É você que sabe o que é o amor? Eu sei, sim. Eu sei tudo do amor. O que é o amor, então? Ah, o amor é um sentimento... Que a gente sente pelo... Pastel. Pastel, né? É. Que pastel? Pastel, ó. Você sente pela pessoa, pelo próximo. Então, tio, pelo... A gente ama o próximo. Então, o pastel tá ali, ó. Bem próximo da esquina, ali, ó. Tá próximo, tá pertinho, ó. Não é que... Dá pra sentir o cheiro daqui, ó. Não é o pastel da feira. Não é nada disso. Ah, não? Eu tô falando de amor, de sentimento. O amor é uma coisa muito bonita, é boa. É, mas a minha mãe não acha que o amor é uma coisa boa. Tua mãe não acha? Não, porque ela falou que se o amor fosse uma coisa boa, o diabo teria casado e Jesus não teria morrido solteiro, tio. E tem mais. A minha mãe não acha que o amor é uma coisa boa, hein? A minha mãe... Tem mais. A minha mãe falou que só o amor dela que é real. Ah, é? Só o amor de sua mãe que é real. É, mas ela aceita dólar também, viu, tio? E também tem mais, viu, tio? A minha mãe falou que o amor é cego, mas o meu pai pensou diferente, viu? Ah, claro que pensa diferente. É, meu pai falou que o amor, além de cego, é surdo e mudo. E já que é assim... E ele fala que já que é assim, ele fala o negócio é opal, pá, então... Se o amor é cego, não é opal, pá. Minha, vamos fazer uma coisa? Hum? Vamos esquecer esse negócio de empada, de pastel, de coxinha, de seja lá o que for, de amor. Esquece, vamos falar sobre outra coisa, tá? Não, tio, mas eu tô apaixonada. Eu tô quebrando tudo, não tô me lembrando, porque vão dizer... Eu tô apaixonada, tio. Eu tô tão apaixonada. Apaixonada por quem? Pro amiguinho da escola, pelo seu vizinho. Não, eu tô apaixonada pelo pastel, tio. Como é que você vai se apaixonar por um pastel, se pastel não é gente, meu Deus do céu? Ah, não é gente? Então por que que minha mãe vive falando pro meu pai, maldita hora que fui casar com esse pastel? É gente, sim. Mas o que que interessa tanto o pastel, me fala? Ah, pastel, tio, eu tô apaixonada. Eu não vou embora daqui enquanto o meu amor não voltar. Que amor? O pastel, tio! E como é que você acha que o pastel vai voltar, menina? Ai, tio, você não tá entendendo nada. É porque... É difícil falar com você. É muito difícil falar com você. É verdade. É muito difícil. Mas você acha que o pastel vai voltar? É que eu fui lá na pastelaria. Era... Na férias também eu falo. Mas eu fui lá na pastelaria e falei pra moça. Moça, tem pastel quentinho? Aí ela falou. Acabou de sair. Aí eu tô esperando o pastel voltar, tio. É pastel de palmito. Tá, 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 tchau. Tá, 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 tchau. Tá, tá, tchau. Tchau, tchau. Tá, tchau.